Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para iniciarmos uma nova série muito legal para vocês. Espero muito que vocês gostem, pois hoje vamos contar a história da cientista Helena. Isso mesmo, desde pequena ela sempre teve um sonho de criar algo, mas nunca pensou que iria conseguir criar um cachorro gigante robô. Isso mesmo, ela conseguiu criar e então além disso ela conseguiu criar também um laboratório, ela construiu um laboratório no meio dessa floresta. Só que o pior de tudo é que a cientista Helena não sabe que nessa floresta habita dinossauros. Para ela, os dinossauros é apenas uma lenda, não existe, só que ela está muito enganada. Vamos ver o que pode acontecer com Helena, ela está correndo um grande risco, pois na verdade ela invadiu uma pequena área da floresta para poder construir o seu laboratório e se colocar em prática os seus experimentos, principalmente essa gigantesca máquina de clonagem. Ela é muito inteligente, é capaz de criar algo extraordinário, mas o que ela não sabe é que os dinossauros podem se aproximar a qualquer momento e tentar devorá-la. Ela é a personagem principal. E se vocês estão gostando e querem que essa série continue, peço mesmo o like de vocês, pois eu preferi trazer algo diferente aqui. Espero muito que vocês gostem, já deixem aí embaixo nos comentários, hashtag Lete200k e vamos iniciar essa série. Eba! Mais um vídeo legal! É, meu dog robô, já tem alguns dias que conseguimos ficar aqui nessa floresta. Está tudo tranquilo, não tem ninguém que possa tentar nos fazer mal, meu dog robô. Agora vamos tentar explorar, porque eu consegui criar você e você já está bem grandão. Você foi criado para poder me proteger, me guiar, pois você é um dog robô muito inteligente. Não é apenas um cachorro gigante robô, você tem uma inteligência tanto quanto um ser humano, mas não igual a mim. Venha cá, dog robô, me siga. Vamos explorar um pouco aqui essa floresta e ver o que realmente habita nela. Mas antes, vou conferir se está tudo tranquilo aqui dentro do meu laboratório. Ainda estou terminando aos poucos. Sei que a máquina de clonagem vai me salvar de algumas situações. Cadê você, dog robô? Nossa, vamos dog robô! Vamos ver o que nos espera por aqui. Isso! Vamos! Venha, dog robô! Venha comigo! Isso mesmo! Vamos ver o que nos espera aqui ao redor dessa floresta. Isso! Muitas pessoas já me disseram que não seria uma boa ideia. O que é aquilo ali na frente? Não seria uma boa ideia eu ficar por aqui, pois tem dinossauros. Eu não acredito que aqui tem dinossauros. Dinossauros é apenas uma lenda. Mas peraí, eu estou vendo uma criaturinha ali na frente. Isso mesmo! O que é aquilo? Que criaturinha é essa? Olá! Ai, socorro! Isso! Dog robô, você me salvou! Nossa, você foi bem rápido e ágil! Mas que criaturinha é essa, cara? Eu não faço ideia. O que é isso? Nossa! Não sei, não conheço o dog robô, mas olha, tem mais... O que é isso aqui? Ah, são pedras. Eu não sei. Olha, tem alguma ave voando por ali, mas tem algo me dizendo que aqui é perigoso. Ou eu acho que é só impressão minha. Vamos, dog robô! Eu sei que eu posso contar com você. A cientista Helena não sabe o perigo que está o rondando. Ela pode dar de cara com um dinossauro terrível. Ou seja, o tiranossauro rex. Isso mesmo! É uma criatura grande e pode engolir a cientista Helena em apenas uma boca e água. Hum, mas peraí, o que é aquilo ali na frente? Hum, um robô? Parece também que eu estou vendo um laboratório ali também. Humanos aqui? Mas como assim? Nunca vi um cachorro robô. Hum, peraí. O que é que está acontecendo aqui? Oh, se é humanos que estão tentando invadir a minha floresta, estão enganados. Vão dar um fora daqui agora! Eu sou o tiranossauro rex. E vocês humanos são os que destroem o mundo. Vocês são os que destroem os animais. E eu sou o dinossauro que vai matar você. Quem está por trás disso? Mas o que é isso? Dog robô! E não é que existe dinossauros mesmo? E eu estava crente que não existia dinossauros. Mas como assim? Eu estou vendo um na minha frente. Dog robô! Precisamos dar um fora daqui. Eu não acredito. Então quer dizer que aqui tem dinossauros. Eu posso pegar o DNA de dinossauros e misturar com outras DNAs e fazer um híbrido. Mas para isso eu preciso destruir esse tiranossauro rex. Mas ele está muito tenso, furioso e disse que vai me matar. Dog robô! Você precisa me salvar! Cientista Helena! Esse dinossauro percebe que é bastante forte. O nível dele é alto e ele está em uma fase adulta e muito agressivo. Não chegue perto dele não. Cientista Helena, vamos voltar para o laboratório. É, dog robô! Você tem razão! Vamos fazer um plano! Vamos voltar para o laboratório! Eu preciso! Eu preciso desse dinossauros! Vamos! Vamos, dog robô! Ai, espero que ele não esteja vindo atrás de nós! Ele não está vindo! Ai, o que é isso? Meu Deus! Outra criaturinha daquela, dog robô! Venha comigo! Chego, vamos! Meu Deus do céu, dog robô! Venha para... Venha para a máquina de clonagem! Fique aqui, dog robô! Eu preciso colocar o meu plano em ação! Eu quero criar um híbrido! Eu quero, eu preciso! E eu preciso do DNA daquele tiranossauro rex. Enquanto isso, a cientista Helena, além de ser muito inteligente, é muito corajosa. Só que ela está passando dos limites. Ela está tentando planejar algo para tentar destruir o tiranossauro rex. Pegar o DNA dele para criar um híbrido. Mas como assim? Como que ela vai conseguir fazer isso? Primeiro, que ela invadiu o território dos dinossauros. E não só tem o tiranossauro rex, como outros dinossauros que você aí de casa, que está assistindo agora essa série, conhece bem. Os giganotossauros, carnotauros e entre outros. A cientista Helena precisa de reforço. Será que mais algum personagem vai entrar para essa série? Então, já deixa o sininho ativado para vocês conferirem. Ah, se aquela cientista está pensando que eu não conheço. Ela está muito enganada. Quer dizer que ela mata os dinossauros e pega o DNA? Como assim? Eu preciso destruir essa humana antes que ela traga mais humanos para aqui. Percebo que ela tem um segurança. Um dog robô, como eu ouvi ela falar. Só que ela vai ficar surpresa, pois eu sou um dinossauro que fala. Dog robô, o dinossauro veio até a nós. Mas o que você quer aqui, tiranossauro rex? Não venha não, cara. Eu tenho algo para você. Se você tentar se aproximar, vai ser pior para você. Eu sou uma cientista Helena. Não adianta me olhar com essa cara. O que você quer, na verdade? É o que você quer comigo? Eu vou matar você e ainda colher o seu DNA. Você não perde por esperar. Olá, cientista Helena. Eu sou um tiranossauro rex muito inteligente. E se você não sabe, você invadiu o território dos dinossauros. Fuja imediatamente ou você será engolida por mim. Você é minúscula. Você é incapaz de vencer um dinossauro. Mas... Como é que é? Dinossauros fala? Dinossauro fala? Como assim? Eu estou ficando louca. Eu estou ficando louca, dog cachorro. Robô! Eu estou ficando louca. Eu estou escutando um dinossauro falar? Não! Não é possível. Eu estou ficando louca, cara. Eu estou ficando louca. Eu vou matar você, seu dinossauro. Você não perde por esperar. E se vocês querem ver o próximo episódio, que está muito legal, e eu vou trazer sempre aqui para vocês, se vocês apoiarem essa série, deixa muito like, se inscreva no canal para saber o que realmente vai acontecer com a cientista Helena. E esse tiranossauro rex falante, ela ficou muito surpresa em descobrir que os dinossauros podem falar. Mas como assim? Gostaram? Querem mais? Então, espero que sim. Até as próximas. E beijos!